Olá, muito bom dia, eu sou Carla Batier, hoje é terça-feira, 23 de julho. A partir de agora, estamos juntos no Brasil em Dia, com muita informação e serviço para você. Confira os destaques desta edição. Reforço na aviação regional. Vitória da Conquista, na Bahia, ganha novo aeroporto. Evento em São Paulo promove debate sobre o uso da tecnologia para solucionar problemas nas grandes cidades. E ministro da Infraestrutura negocia com caminhoneiros nova tabela de fretes. Fique com a gente, o Brasil em Dia está no ar. São 9 horas e 45 minutos, estamos ao vivo também pelas nossas redes sociais. Reforço na aviação regional. Será inaugurado hoje o novo aeroporto de Vitória da Conquista. Vamos então até o município baiano conversar com a repórter Luciana Colares de Holanda. Olá, Luciana, muito bom dia para você. Oi, Carla, bom dia para você, bom dia para você que acompanha a TV Brasil. Carla, o aeroporto Glauber Rocha é a maior obra da aviação regional no Brasil. Ele tem o dobro da capacidade do antigo aeroporto aqui de Vitória da Conquista e já no ano que vem vai poder receber até meio milhão de passageiros. A pista que antes só recebia aviões de pequeno porte e frequentemente enfrentava problemas por causa da baixa visibilidade agora vai permitir pousos e decolagens de aeronaves grandes como o Boeing e Airbus. A obra foi viabilizada a partir de dois convênios no valor de 80 milhões de reais e mais de 90% desse valor foram repassados pela União ao governo do estado da Bahia. Vitória da Conquista é a terceira maior cidade baiana. São quase 340 mil habitantes de acordo com o último censo. Ela está localizada no sudoeste do estado e tem forte ligação pela sua localização com o norte de Minas. E é uma região estratégica para os dois estados. E esse aeroporto, Glauber Rocha, vai atender pelo menos a 100 municípios vizinhos, baianos e mineiros. A cerimônia está marcada para começar às 10h30 da manhã e o presidente Jair Bolsonaro vai estar aqui acompanhado do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. Nós já estamos aqui no local do evento e essa movimentação que vocês veem aqui atrás de mim são as pessoas chegando, as pessoas que vão acompanhar o evento. A pista aqui do aeroporto Glauber Rocha começa a receber pousos e decolagens comerciais já nessa quinta-feira. E só uma curiosidade, Carla, aqui não é à toa que Vitória da Conquista é conhecida como a Suíça Baiana, viu? A gente chegou antes de ontem e está morrendo de frio. Nem parece que a gente está na Bahia. Bom dia para você. Olha só, então prepara aí o seu agasalho. Obrigada pela sua participação, bom trabalho aí para você. Um evento em São Paulo reúne empresários e autoridades para discutir o conceito de cidades inteligentes e apresentar novidades no setor. Vamos então até São Paulo. A Anne Zanetti tem mais informações para a gente. Olá, Anne, bom dia para você. Olá, Carla, muito bom dia a você e a todos. O Congresso Smart City Business Brasil promove uma imersão em aspectos das cidades inteligentes. Por lá, são apresentados exemplos de novas tecnologias, modelos e práticas que podem ser aplicadas com o intuito de minimizar problemas comuns, como o trânsito, a segurança pública, a zeladoria ou limpeza urbana. Ao longo dos três dias de evento, serão debatidos exemplos que já foram colocados em prática e que tiveram impactos positivos reconhecidos pela sociedade. Hoje à tarde, o governo apresenta um estudo sobre estratégias para cidades inteligentes. O programa pretende estudar a adoção de inovações tecnológicas para resolver problemas crônicos nas áreas de trânsito, iluminação, segurança pública, saneamento e coleta. No final de junho, o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Telecomunicações, Marco Pontes, fez um tour pelo Oriente Médio e também pela Europa para conhecer as novidades do setor e em Viena, na Áustria, pôde apreciar as facilidades de uma cidade totalmente integrada tecnologicamente. Carla? Obrigada pela sua participação, Anny. O Brasil ganhou seis medalhas na Olimpíada Internacional de Matemática que ocorreu no Reino Unido. Participaram da competição estudantes do ensino médio de mais de 100 países. O repórter Daniel Ito tem outras informações para a gente. Olá, Daniel, bom dia para você. Bom dia, Carla. E a você que nos assiste, neste ano, nenhum aluno brasileiro conquistou medalha de ouro. Mas a boa notícia é que todos os seis integrantes da delegação conquistaram medalhas, duas de prata e quatro de bronze. O Brasil participa da competição desde 1979 e, nesse período, conquistou 10 medalhas de ouro, 45 de prata e 81 medalhas de bronze. A equipe brasileira que viajou para o Reino Unido foi formada por alunos medalhistas da última Olimpíada Brasileira de Matemática. A Olimpíada Internacional de Matemática deste ano foi disputada por 621 estudantes do ensino médio com idades entre 12 e 14 anos e que representaram 112 países. A equipe brasileira totalizou 135 pontos na edição deste ano da Olimpíada de Matemática e terminou a competição em 29º lugar. No ano que vem, a Olimpíada vai ser realizada em São Petersburgo, na Rússia. Carla, voltamos com você. Obrigada, Daniel, pela sua participação. O Parque Nacional do Itatiaia, que é a unidade de conservação federal mais antiga do Brasil, vai ser ampliado. Quem conta essa história para a gente é a repórter Alessandra Lago. Vamos, então, ao Rio de Janeiro. Olá, Alessandra, bom dia para você. Oi, Carla, bom dia. Pois é, a Advocacia-Geral da União, representando o ICMBio, adquiriu um terreno que fica nos limites do Parque Nacional do Itatiaia, pela metade do valor de mercado. No local, funcionava um hotel, que foi a Leilão Judicial. O terreno tem pouco mais de 15 hectares, o que equivale a 15 campos de futebol. Na avaliação da perícia judicial, valeria pouco mais de 3 milhões de reais, mas o terreno foi arrematado pelo lance mínimo de 50%, ou seja, 1 milhão e meio de reais. Como você disse, Carla, o Parque Nacional do Itatiaia é a unidade de conservação federal mais antiga do Brasil. Foi criada em 1937, numa área de 28 mil hectares. O parque fica na Serra da Mantiqueira e abrange os municípios de Itatiaia e Resende, no estado do Rio, e Bocaina de Minas e Itamonte, em Minas Gerais. Voltamos contigo. Obrigada, Alessandra. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, suspendeu a nova tabela de fretes. Uma reunião com representantes dos caminhoneiros está prevista para amanhã. Os detalhes com a repórter Daniele Popov. A decisão de suspender a nova tabela de fretes foi tomada durante reunião extraordinária da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT. Com isso, continua valendo a tabela anterior, que foi editada em maio do ano passado, e essa decisão foi tomada a pedido do ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas. Segundo ele, não houve consenso nessa tabela e o governo vai buscar maior negociação para editar uma nova norma. É a tabela nova, só quando a gente conseguir fechar o consenso, quando a gente conseguir negociar e estiver o pessoal confortável. E eu vou acompanhar agora mais de perto essa tratativa, essa negociação, para não ter o problema que teve agora. Então, nós estamos muito interessados, muito imbuídos em resolver o problema. Para cumprir a meta fiscal, o governo anunciou o contingenciamento no valor de R$ 1,442 bilhão no orçamento deste ano. A definição de onde serão os cortes ficou para a semana que vem. Para o governo, a expectativa é de que, em 2020, a economia apresente um reaquecimento. A economia vai passar 2019, vai ter reversão na taxa de crescimento do PIB e teremos, sim, fortíssimo crescimento, crescimento substancial em 2020 e em diante, com mudanças estruturais na economia. E olha, mais um integrante do governo teve o celular hackeado. Desta vez, foi o ministro da Economia, Paulo Guedes. Vamos, então, conversar com a repórter Márcia Fernandes, que tem outras informações para a gente. Olá, Márcia. Bom dia para você. Bom dia, Carla. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, a assessoria do Ministério da Economia confirmou ontem à noite que o celular do ministro da Economia, Paulo Guedes, foi hackeado. Em nota, o Ministério da Economia pediu para que qualquer mensagem vinda do ministro fosse desconsiderada. Diz também que hoje essa questão vai ser apurada com mais foco. Eles vão olhar melhor, tomar as medidas cabíveis e também outras informações vão ser divulgadas. Guedes, ele começou uma conta, iniciou uma conta no aplicativo de mensagens Telegram ontem, logo antes do anúncio dessa invasão. É o segundo ministro do governo, Jair Bolsonaro, que teve o celular clonado. Outro ministro que também passou por essa situação foi o ministro da Justiça e Segurança Pública, o ministro Sérgio Moro, que afirmou que teve o celular invadido. Além dele, procuradores da Lava Jato também denunciaram invasões nas suas comunicações, nos seus celulares e também a líder do governo no Congresso Nacional, a deputada Joyce Halseman, também disse que o celular também foi clonado. Voltamos com você, Carla. Tá certo, Márcia. Muito obrigada. Bem, agora é a hora de saber como fica o tempo em algumas capitais. Vamos, então, ao nosso mapa. Olha só, em Boa Vista, nós temos pancadas de chuva. Em Recife, chuvas isoladas. Em Campo Grande, predomínio do sol. Em Belo Horizonte e em Florianópolis, o tempo está parcialmente nublado. Vamos agora às temperaturas. A gente troca aqui o mapa. Olha só, Brasília, mínima de 14, máxima de 25 graus, com 5% de possibilidade de chuva. Rio de Janeiro, mínima de 20, máxima de 28 graus, com 5% de possibilidade de chuva. Salvador, mínima de 22, máxima de 27 graus, com 90% de possibilidade de chuva. Os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Pará estão na luta contra o sarampo. Só em São Paulo, doses da vacina já foram distribuídas para a capital e mais 14 cidades. E com o aumento no número de casos, a campanha de vacinação lá vai ser ampliada para as escolas públicas. É como o velho ditado, se a população não vai até a Unidade Básica de Saúde, a UBS vai até a população. Estações de trens e metrô de São Paulo receberam equipes da Secretaria Municipal de Saúde para vacinar quem passava por lá contra o sarampo. A campanha acontece na capital e em outras 14 cidades do estado. Aqui eu vi aqui que está a campanha, melhor se prevenir, né? Fiquei muito preocupada com a minha saúde, não quero pegar. Vou pegar a televisão, né? Que se espalha a doença, daí eu vim tomar para prevenir. Mesmo com ações como essa, a adesão está abaixo do esperado. A meta é vacinar quase 4 milhões de pessoas em todo o estado. São Paulo sofre com o surto de sarampo. 480 casos foram confirmados até agora. Rio de Janeiro e Pará também passam pelo mesmo problema. Quem tem hoje entre 15 e 29 anos de idade, provavelmente recebeu apenas uma dose da vacina. O que, segundo os médicos, não é suficiente para deixar a pessoa totalmente imunizada contra o sarampo. Essa é uma das dificuldades dessa campanha, já que muita gente pensa que não precisa tomar mais uma picadinha. Se tomar uma única dose, existe uma grande possibilidade de falha, em torno de 20 a 25% de falha. Se tomar a segunda dose, a falha cai para 1 a 1,5%, que é muito, muito menos. Mas essa falha de 1,5% é normal para todas as vacinas. O sarampo se espalha pelo ar e é altamente contagioso. Uma única pessoa pode infectar outras 20. A vacina é a forma mais eficaz de evitar a doença. E uma última notícia. Boris Johnson é escolhido o novo primeiro-ministro do Reino Unido. O ex-prefeito de Londres confirmou o favoritismo no Partido Conservador e vai suceder Theresa May. Johnson é adepto fervoroso do Brexit e defende uma saída da União Europeia, mesmo sem acordo de transição. É aguardar para ver. Bem, o Brasil em Dia termina aqui. Nos acompanhando pelas nossas redes sociais. Uma ótima terça-feira para todo mundo e eu volto amanhã. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho